Olá a todos, sejam bem-vindos a STP TV. O tema de hoje poderia ser abordado todos os dias. Vamos falar do orgulho de ser mulher, dos desafios que enfrentamos e também da coragem que as nossas mulheres santomenses têm. Quer descobrir quem são as minhas convidadas de hoje? Não saia daí, já revelamos tudo após uma breve reportagem. O Dia da Mulher de Santo Mense recorda o dia 19 de setembro de 1974, em que um grupo de mulheres protagonizou uma manifestação que finalizou o diante do Palácio do Governador Colonial para reivindicar a independência de São Tomé e Príncipe. Diversas atividades foram programadas nestes dias, sobretudo para dar destaque à participação política da mulher, aspectos económicos e prevenção da saúde, bem como atividades culturais. Hoje em dia ainda é necessário falarmos sobre estas questões da igualdade de género e também louvar o papel das mulheres, que hoje em dia continuam a ter e têm mais do que nunca um papel estruturante na sociedade santomense. Olá a todas, sejam bem-vindas à STP TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para falarmos um pouco do que é isto de ser mulher santomense. desta data que se assinalou, portanto, já no passado fim de semana, passou-se o dia da mulher santomense. Vamos falar um pouco do que é isto, que desafios enfrenta a mulher santomense, como é caracterizada a mulher santomense e nada como receber, portanto, três elementos da Benon, esta fantástica associação, que trabalha em prol da mulher, precisamente da mulher santomense. Muito bem-vindas mais uma vez a Ruth, que já esteve no nosso programa. Muito bem-vinda a Mulher Santomense. Que características tem a Mulher Santomense? Bom dia, Vila. Obrigada também pelo convite. A Mulher Santomense é uma mulher muito corajosa. Faz-me agora recordar um poema que diz lá no Água Grande, caminho da roça, negrita bate e que bate, bate e lava com a roupa na pedra, já não me lembro muito bem, mas isto é que é a Mulher Santomense, não é? É aquela mulher que dá vida pelos seus filhos, embora ela não tenha grande conhecimento, mas ela sempre lutou para que os seus filhos tivessem algo mais, algo de valor que ela projetava, inclusive até os dias de hoje, porque este desejo foi transmitido de geração em geração, daí hoje a Mulher Santomense tem esta extensão, porque nós vimos isto na nossa realidade em São Tomé, vimos muitas mulheres hoje, embora ainda não tenhamos o número desejado, mas já se encontra muitas mulheres em lugares de destaque. Isto graça também às nossas mães, às nossas mulheres, às nossas avós, às nossas tias que lutaram, que viveram, que vivenciaram esta realidade ao longo destes anos e transmitiram este legado para nós. Exatamente. E que esperamos futuramente, cada um de nós, enquanto filhas, mães, esposas, sei lá, transmitir também os convidados. Continuarmos este legado. Foi um longo processo. E aproveito também para apresentar a nossa segunda convidada, Otília, muito bem-vinda. De facto, foi um longo processo. E neste momento estamos em época de comemoração. Em relação a Menon, o que é que fizeram para assinalar este dia? Antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite. Nós, em relação ao dia 19 de setembro, fizemos uma excursão à Fátima, em que tentámos dar o destaque a todas as mulheres santomensas, tanto aquelas que já partiram e mesmo aquelas que continuam a lutar para enaltecer um pouco das mulheres santomensas. Como a Ruth disse, a mulher santomensas é aquela que sempre lutou e mesmo hoje continua a lutar para conseguir estar naqueles lugares mais... Como quer dizer? Aqueles lugares em que há uns tempos atrás não se encontrava. E hoje em dia já se vê as mulheres santomensas a ocuparem vários cargos no nosso país e não só fora do país também. Exatamente. Portanto, a mulher tem conquistado cada vez mais espaço na sociedade, mas nem sempre foi assim. A Tina, que é a mais jovem, nem sempre... Bem-vinda também, mais uma vez ao nosso programa e tem sido um longo percurso. De onde é que as mulheres santomensas têm tirado as forças para continuar a lutar e afirmar-se nas sociedades? Obrigada também. Não hei de deixar de agradecer, tal como as minhas colegas o convido para cá estar. Respondendo à questão, eu acho que, e tenho defendido sempre, que nós devemos pautar sempre pela educação, tanto na escola como nas famílias, a educação de base, acho que é primordial para qualquer crescimento de nível de género, tanto de homem como mulher. E eu acho que as mulheres que hoje em dia estão na ribalta e que na nossa sociedade podem se encontrar algumas, elas cativaram, ou puderam, como é que eu posso dizer, investiram mais na sua educação e na formação académica e se hoje puderam ampliar mais a sua intelectualidade a nível cultural e não só. Eu acho que nós, representando aqui a camada jovem, acho que as jovens raparigas devem superar essa crise de valores que se vive muito na nossa sociedade, não é? E pautar mais pelo respeito por elas próprias para que possam também transmitir esses valores aos seus, não é? E eu acho que isso que nós devemos também fazer dentro do nosso ser familiar e que a Menon tenta contribuir aqui na diáspora para que isso seja, não seja um mito, mas que passe mesmo a realidade. Uma realidade. Falou num ponto muito importante em relação à educação. A nossa sociedade é muito particular, tem características muito particulares precisamente por esta problemática em relação à educação. Nós sabemos que a nível mundial as mulheres têm menor acesso à educação. Logo, condiciona o seu futuro e os lugares promissores que poderiam vir a ter. Neste caso, em relação à educação em São Tomé e Príncipe, nós temos um problema que as nossas meninas são mães muito cedo. Portanto, têm relacionamentos muito cedo, são mais mães bastante cedo e por isso também acabam por ter de abandonar a escola. Como é que se resolve esta questão? Ou como é que se pode trabalhar neste sentido? uma destes três? Na realidade, isto acontece não só em São Tomé, mas isto tem uma particularidade que quase em todos os países envia desenvolvimento pela necessidade, pela carência. E quanto mais nós sabemos que a pobreza também leva, condiciona a muitas situações dessas. e a falta de educação, como disse aqui a Tina, mas também a educação sexual, que existe um tabu acerca disso. Não deveria existir. Pelo tempo que nós procuremos agora, não é? Mas ainda continua a existir. Como é que nós podemos realmente ultrapassar esta realidade? E cada vez mais haver programas de... como é que eu... de sensibilização. Programas de sensibilização para mostrar as consequências. porque ainda são meninas, são crianças. Exato. E vai condicionar tanto o futuro dela como o futuro dos mais novos, porque elas não têm como transmitir também quer a educação ou a respeito, os valores, porque elas ainda não amadureceram para ter realmente algo de valor para transmitir. Embora na nossa comunidade nós tínhamos os mais velhos que acabam por ser eles adotarem essas crianças, mas o futuro ou a vida destas jovens mais acaba por se desvanecer a partir daí. Algumas acabam por iniciativa própria ou se tiverem um cunho de incentivo acabam por prosseguir, mas a maioria acabam por ter essa sequência de vida. É preciso que o próprio país, os mais velhos, a comunidade e que haja associações como estas, como a Menon e outras associações que falem, que vão até aquelas comunidades, aqueles mais necessitados e que falem e que lhes mostrem que é preciso haver que acima de tudo, como disse a Tina, o respeito por elas próprias, que se valorizem e este é um dever social de todos nós. Mas, como disse e disse bem, passa pela questão da necessidade, da pobreza, em que, nesse cenário, as jovens são induzidas, muitas vezes, pelos próprios familiares a terem relacionamentos com pessoas mais estáveis, homens mais estáveis. acham que a nossa sociedade é uma sociedade machista? Ainda? Não, digo, em grande parte, ainda continuam a haver essas situações em que a própria família em si tem aquela, eu falo em questão da educação, porque a educação, aquilo começa desde o berço. A partir do momento que os pais incentivam as crianças, por exemplo, o pessoal, se quer uma menina, tem uma educação diferente. E se é um rapaz tem outra educação diferente. A partir daí, quando crescerem, já têm outra visão de verem a sociedade e de verem as coisas. E nós mulheres é que somos as educadoras, portanto. E as coisas vêm mais por aí. E se começar de casa, principalmente das mães, estar a educar tanto o rapaz como o rapariga, terem uma educação virada para o outro, não virada porque é o rapaz que podes fazer isso e as meninas não podes fazer isso, as coisas depois já têm outro rumo. Então, neste caso, nós mulheres somos um pouco responsáveis pelo estado em que a sociedade se encontra neste momento. Já se está a perder um pouco, mas ainda há muito trabalho que se tem que fazer em relação à educação nesse ponto. Nós mulheres, ao longo de todos estes anos, temos tido muitas e diferentes conquistas. O que é que ainda nos falta alcançar? Em termos de conquistas, de facto, tivemos algumas, mas o que é que nos falta alcançar tanta coisa? Falta-nos imenso. Pronto, eu sobrevalorizo bastante a pessoa que teve a ideia de criar a menor, não é? Porque eu acho que o associativismo é que junta as pessoas e que faz com que elas partilhem as ideias e os problemas e consigam ultrapassar dificuldades. Eu acho que em São Tomé também há de haver redes associativistas, organizações que possam acolher e auxiliar nas dificuldades que a mulher tem a se enaltecer, não é? O que é que eu posso dizer? Eu acho que eu insisto muito em falar da educação porque eu acho que tudo começa mesmo por aí. Não consigo encontrar nada que seja sinónimo a que possa um dia, pronto, lá está, nós como mulheres e futuras mães, não é? Temos o dever de incutir nos nossos filhos os valores para que, principalmente as nossas filhas, já que estamos a falar porque eu sou a favor não de uma sociedade sexista, não é? Faço parte de uma seção de mulheres mas não acho que a mulher seja melhor do que o homem. Acho que nós todos somos seres humanos e temos que conviver em harmonia para que o amanhã seja melhor, não é? e acho que o que precisa ser feito é essa educação e incutir nas pessoas que somos todos iguais e que não vale a pena tentar prevalecer um sobre o outro porque não vivemos, mulheres não vivem sem os homens nem vice-versa, é tão simples quanto isso. E falando da sociedade, neste momento da sociedade santomense, há pouco tempo estava a ver uma reportagem sobre São Tomé e Príncipe em relação à poligamia e era preocupante ver os próprios jovens, as respostas que os jovens davam sendo uma resposta positiva que de facto já seria culturalmente aceita. concordam que a sociedade santomense seja uma sociedade polígama neste momento? Eu concordo que seja, infelizmente ainda vivemos com essa realidade, não é? e com a permissão digamos entre aspas das próprias mulheres as jovens infelizmente hoje já se vão intermeter entre aspas numa família que já está feita, muitas japarigas vão se envolver com homens que já são casados e a partir daí elas próprias já estão a facultar essa tal poligamia. Pronto, também não estou a dizer que a culpa seja delas porque os homens a partir de quando se casam já sabem que não têm que se envolver com outras mulheres e começando por aí as coisas já começam mal e muitas mulheres também aceitam o fato de serem a mulher principal e de ser ela que está em casa que não é amante portanto ela não precisa de se esconder para estar com o marido é outra que tem que se esconder e pronto são esses pensamentos que elas incutem assim próprias que dá aquele conforto aquela área de conforto que eu acho que tem que ser mesmo ultrapassada. E já acham que já é culturão esta questão dos próprios homens terem as chamadas boquitas deixa-me acrescentar aqui o que a gente disse é curioso porque na nossa sociedade apesar de não ser institucional porque não é nós não temos uma sociedade polígama como constituição mas em termos de atitude e comportamento ela na realidade acaba por ser porque comparativamente com outros países cuja realidade é essa as mulheres aceitam com maior facilidade porque elas nasceram e cresceram e viram isso nós falamos da cultura árabe por exemplo dos outros povos que existe a androgamia e a poligamia pronto estas duas situações em que a mulher há também mulheres com vários maridos e como há homens com várias mulheres mas isto é cultural é social em São Tomé esta realidade vai-se inclusive foram gerações passadas que foram incutindo porque o meu filho se for uma mãe olha se ele trouxer outro filho é aceito e é natural porque a criança não tem culpa mas a mãe da criança quando entra então eu não posso mandá-la embora não é? e então a família também acolhe é mais uma é mais outra e isto vai sendo como uma bola de neve e elas também se autovalorizam e havia outra questão também de isto eu ouvi quando eu era criança por exemplo uma pessoa que tinha um casal que tinha a maior parte das meninas e ele ia à procura de um menino e ia para fora procurar o menino e quando via o menino era a luz independentemente se fosse da mulher com quem ele tinha a população efetiva ao longo dos anos ou se fosse a outra mas era era à luz pronto era como se fosse o Benjamim da família e esta realidade foi perpetuando até os nossos dias inclusive aqui há uns meses atrás estive a falar com os jovens que ele disse assim então mas as mulheres se for um rapaz que em princípio elas não gostam muito e que não não se interessam muito mas se houver uma rapariga que depois se interessa e que eu olho para ele e que o estima já aquela rapariga que eu quero também e então há uma disputa e eles sentem-se autovalorizados e aí começa a guerrilha entre não sei se vocês concordam comigo sim mas é isso que eu que eu tenho reparado também e esta realidade como disse a Tina é desde a educação quer a Tina quer a Autíria é feita na educação desde o berço se eu falo muito da educação desde o pequeno se forem educados dessa forma aquelas coisas quando eu sou jovem ou uma pessoa adulta eu tenho outro comportamento tenho outra maneira de ver as coisas agora se isso não vem de casa não vem do berço torna-se muito mais difícil e que consequências é que esta atitude está a trazer para a sociedade atual consequências é que há famílias por exemplo há pais que têm uma mulher a nível social não está como é que quer dizer bem estruturada não consegue sustentar bem a família que tem em casa e ainda arranja outra família isso vai gerar com que a criança que vem de outra família depois os pais não têm como sustentar aquela criança não têm como dar os estudos e nós notamos que há muitas crianças que não têm a parte além disso também a parte afetiva porque isso conta muito na vida de uma criança e de um ser humano se a parte afetiva falhar isso vai trazer uma lacuna muito grande quando a pessoa forma o seu adulto a nível cultivo a todos os níveis eu acho que tem que haver uma educação de berço e ainda assim as mulheres têm conseguido encontrar algum lugar na sociedade santumense há pouco tempo estava a debater com alguns amigos em relação à questão da emancipação acham que a emancipação da mulher santumense no estado em que está neste momento foi cedida pela sociedade e pelos homens no geral ou foi conquistada pelas mulheres eu acho que é mais uma conquista da parte das mulheres não dos homens e hoje em dia ainda se nota eu tive em Santo Mio agora há pouco tempo de férias nota-se que fala-se muito da emancipação da mulher mas a nível da sociedade em si principalmente dos homens não há aquela abertura em que as mulheres possam ocupar os outros cargos há uma outra mulher que ocupa portanto a nível são mulheres que já estão formadas mas não há aquela abertura que se pode se notar eu acho que até a nossa sociedade comparativamente com os outros palópto escolhendo Cabo Verde que também é a sociedade cabo-verdiana também a mulher já tem-se demonstrado muito eu acho que em Santo Mio não se pode dar uma nota negativa em comparação com alguns anos para estar para trás eu acho que a mulher em Santo Mio já se encontra na área da política na área da cultura do desporto do exército da polícia saúde eu acho que já se encontra eu acho que é mais mesmo conquista da própria mulher porque os homens vão assistindo passivamente a tudo que vai acontecendo e também não aceitam de maneira negativa porque as mulheres que de facto têm-se ascendido nessas áreas não têm feito um mau trabalho para o nosso orgulho e no entanto podemos verificar quando a Moomé esteve a presidente da associação da Menon esteve no diálogo nacional promovido em São Tomé e Príncipe pela Assembleia da República ou pela Presidência e de facto a mesa estava muito bem composta porém não tinha um único elemento feminino portanto isto ainda reflete aquilo que a sociedade transmite aquilo que a sociedade pensa em relação às mulheres infelizmente ainda reflete porque por mais que a gente conquiste com as nossas próprias forças e com as nossas lutas não conseguimos chegar lá sozinhas nós temos que nos apoiar dar as mãos umas às outras porque eu acho que só assim conseguimos mesmo chegar ao topo um dia ainda vamos ter uma presidente da República eu também concordo sim vai chegar esse dia vai chegar já tivemos uma primeira ministra ministras várias e presidente da República tem que se candidatar vai ser o próximo passo já voltamos à nossa conversa a nossa equipa andou por aí e tem uma reportagem para lhe mostrar ora veja a Buefiche associação sem fins lucrativos criada por jovens imigrantes com origem nos países africanos que falam português residentes em Portugal comemorou o décimo primeiro aniversário por iniciativa de Ana Flegueiras a Buefiche nasceu em São Tomé e Príncipe como uma revista não só a revista deu como o trabalho que eles fazem como equipe quer dizer o Dinca criou uma equipe muito responsável guiada pelos mesmos valores aqueles que não o tinham foram caindo pelo caminho e você ouviu as palavras da presidente da Câmara da Amadora que disse que se sentia honrada por ter aqui a associação de jovens Buefiche portanto a avaliação é da própria comunidade não só a presidente da Câmara como o Poloro dos jovens como o secretário de Estado do atual governo da ética no desporto que se manifestou e que disse que tinha orgulho em ser parceiro No Conselho da Amadora a Buefiche promove atividades de apoio a jovens que vivem em condições de maior vulnerabilidade no que toca a questões relacionadas com o VIH-SIDA Naturalmente é muito importante para uma cidade que tem as características da cidade da Amadora onde a diversidade de facto é uma característica do nosso Conselho onde diversas culturas nós temos 41 nacionalidades do nosso Conselho e por isso naturalmente que todo o trabalho que esta associação tem desenvolvido nomeadamente com a população mais jovem da cidade tem sido fundamental e tem sido muito importante para o nosso Conselho A festa do 11º aniversário da Buefiche serviu também para impulsar os novos órgãos sociais desta associação para os próximos dois anos Foi um 11 anos viciados de imenso sucesso Passa o testemunho e vai continuar a colaborar neste projeto Como sempre a dar todo o meu apoio técnico todo o apoio por detrás da associação e acompanhar ao longo desses próximos tempos a nova 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 direção da associação mas da minha parte pessoal poderão sempre contar com o meu total apoio Espero claro que daqui para diante continuar a desenvolver o bom trabalho que tem sido feito até então tanto eu juntamente com os meus colegas e sei que de certeza juntos nós vamos conseguir alcançar todos os objetivos traçados para o mandato de 2014 e 2016 acredito nos jovens que assumiram hoje a associação e acredito também em São Tomé em São Tomé e Príncipe que é uma grande nação tem gente de muito valor é um país lindíssimo e que tem gente de muita qualidade O evento contou ainda com a mostra de artesanato e bijuteria a atuação de grupos de dança e a presença em palco da cantora santomense Bruna Lee e aí A CIDADE NO BRASIL Voltamos à conversa com as nossas convidadas. Estávamos a falar de uma questão importante, portanto, a mulher na política, nos cargos políticos. Nós sabemos que em muitos países há cotas específicas para as mulheres num governo, por exemplo, para que as mulheres possam ocupar alguns cargos políticos. Concordam com esta questão das cotas impostas? Eu não concordo. Pessoalmente, acho que podia-se considerar que é um incentivo, mas não acho que seja um requisito primordial para as mulheres ocuparem aquele lugar. Acho que deve ser pelas valências e pela capacidade intelectual que ela tem para ocupar o devido cargo. Não tem que se propriamente criar cotas para isso. Eu não sei qual é a opinião. Eu concordo também com a opinião. Eu concordo com a opinião. É até mais muito estranho que isso... E agora coloco a questão noutra vertente. Se, de facto, não houver cotas específicas para as mulheres ocuparem aquelas posições, será que a mulher não será, em detrimento do homem, não ficará de parte para ocupar aquela posição, tendo em conta que ainda vivemos numa sociedade machista? Portanto, tendo a mulher o mesmo ou o maior valor do que um homem para aquela posição, não seria o homem escolhido e não a mulher? Isto é uma realidade. Compreendo esta pergunta, isto é... Portanto, é uma questão complexa. Complexa. É, sim, senhora. Porque os homens até agora, acho que em todas as épocas da nossa sociedade, os homens mostraram-se mais à valência, mais valentes, mais... Porque a mulher, não é que ela seja a parte fraca, porque não é, mas ela tem uma parte mais emocional, mais condescendente. E os homens são muito mais agressivos, são muito mais... É isso, são mais agressivos e mais diretivos, e querem as coisas assim e assim, e a mulher acaba por, digamos, estar no meio para atenuar de vez em quando, em determinadas situações. E por essa razão, muitos homens dizem, ela não serve para este cargo ou para aquele cargo, porque nós precisamos de pessoas com punho, com pulso, com determinação. E há mulheres com determinação. Apenas não estão, não estão neste momento, naquela posição. E porque muitas mulheres também acabam, infelizmente, tenho observado isso, no seu lugar de trabalho, elas acabam por ter um comportamento quase maternal. Elas levam esse sentimento, essa sensação, esse estar, que é próprio da mulher, que já é inato nela, para o seu lugar de trabalho. Será que isto é mau? Não, não é de todo. Porque é preciso também haver aquela parte humana, aquela parte que nos toca o coração. E daí também haver este equilíbrio. Porque se os homens, costumava-se a dizer que havia, há pessoas que são inteligentes, aquelas que não são inteligentes, mas a inteligência é preciso vê-la numa amplitude, porque nós temos várias inteligências, e uma delas é a inteligência emocional. E esta foi concedida muito mais à mulher. E felizmente para nós, porque ela, em qualquer lugar onde ela estiver, ela consegue transmitir este lado emocional, cativante, humano. E os homens, muitas vezes, não sei se concordariam, se elas souberam, é que os homens que estejam nos ouvindo, desculpem, mas que muitas vezes têm receio deste lado da mulher, porque a mulher consegue captar estes dois lados. Mas sabe que essa questão da inteligência emocional, muitas vezes, é vista de uma forma negativa, depreciativa para o lado da mulher. Portanto, numa empresa, por exemplo, esta questão emocional é muito importante. E muitas das vezes, as mulheres não conseguem cargos de chefia, precisamente porque os homens já acham que, de facto, nós não temos capacidade emocional para ocupar estes cargos. Concordam com esta questão? Eu, assim, vindo no geral, não só na relação à sociedade de Santo Mense, como as outras sociedades, eu tenho notado que às vezes não é bem assim, porque às vezes já há mulheres que conseguem estar e ocupam os cargos, que às vezes têm postura e comportamento às vezes muito mais decisivo do que alguns homens. e às vezes chegam a ser elas um bocado, a gente costuma usar a expressão que é um bocado má em relação aos homens. Os homens, em que as mulheres, geralmente, quando ocupam estes cargos, são piores do que os homens. São piores são. Então, eu já constatei isso em várias situações e às vezes os homens são mais flexíveis em algumas coisas em relação às mulheres. Isso é no geral. Acho que isso é no geral. É mundialmente... É. Eu acho que sim, porque nós vemos cá, eu pelo menos cá em Portugal, quando vou por uma repartição pública, quando vejo uma mulher, começo já a pensar... Eu preciso. Eu sou mais simpáticos, acho eu. São. Agora estamos a falar contra nós próprias, quero dizer. Não, eu acho que... Que eu não... Quer dizer que não é o geral, não é? São características específicas. Mas talvez seja também uma atitude de defesa. Pode ser, pode ser. Eu acredito que seja mais uma atitude de defesa. Porque como ela tem que mostrar a valentia, não é? Então tem aquela postura, muitas vezes, mas não porque ela seja... E é isso que talvez seja uma questão de caráter, de personalidade. Mas, no geral, a mulher é muito mais acessível. E tocando agora também numa questão muito importante em relação à questão de género, em São Tomé e Príncipe, nós também temos a questão da violência doméstica, que infelizmente atinge números cada vez maiores e mais preocupantes e alarmantes em São Tomé e Príncipe. Portanto, a falta de emancipação da mulher são-tomense leva a este aumento da violência doméstica? Está relacionada de alguma forma? Eu acho que sim, porque a mulher não emancipada acaba por estar mais disponível para as atividades domésticas, não é? Ou seja, ela passa muito mais tempo em casa. Não tem ocupação fora de casa, está ali para os filhos, para o marido. E ele, claro, sente-se naquela figura mais potente, eu sou superior a ela, eu é que tenho o poder de determinar o que ela faz. E pronto, ela está nessa posição um bocadinho mais vulnerável, acaba por também estar vulnerável àquilo que o homem decide. E se ele se vingar de um lado mais agressor, não é? E vai acabar mesmo, pronto, pronto, para essa história de haver a violência doméstica e da agressão contra as mulheres e acho que a falta de emancipação leva a que haja mais violência doméstica. Sim, senhora. Acho que uma coisa ou outra. Dina, mas eu creio que não é só a mulher. Não é só, sim. Não é só. Porque há muitas mulheres que, inclusive, são mulheres com profissões e com destaque na sociedade e elas... Sujeitam-se. Exatamente. Elas sofrem de violência doméstica e muitas delas, e estas, inclusive, são as mais afetadas porque elas acabam por retrair por vergonha. Exatamente. Porque ocupam uma posição. Uma posição. Como é que eu vou enfrentar a sociedade? O que é que eu direi? E muitas vezes nós vimos pessoas e isto em todas as camadas, desde jovens até idosos. Não há... E começa desde a fase de namoro. Exatamente. Cada vez mais. Cada vez mais. E jovens. Cada vez mais. E em todas as faixas, em todos os padrantes sociais, não é porque é doméstica ou porque é trabalhadora. Isto é simplesmente uma característica ou uma atitude que os homens cada vez mais... E não é só também para os homens, porque há muitas mulheres agora também que têm essa atitude. Exatamente. Que acabam por ser agressivas para com os seus companheiros, não é? E então, não é apenas... Aí já não é uma questão de emancipação, mas é... Eu não sei explicar o que será, o que leva a esse tipo de atitude, mas terá a ver com a forma como a pessoa já cresceu ao longo da sua vida, a sua educação, os problemas que vai... vai tendo ao longo da vida e o que leva a ter essas atitudes, porque no passado havia essa situação de desigualdade de género, a mulher estava em casa, o homem sentia-se o proprietário, ele que era o mandatário era como se fosse a posse. Inclusive há muitas figuras, fotografias, que a mulher estava sentada e o homem tinha as mãos por cima dela, isto... Pois é. Assim, com o pós de grandeza, de superioridade, isto... É uma figura que mostra bem esta atitude. É que há uns tempos também vi uma imagem muito grande que o marido tinha a cabeça da mulher agarrada, a mulher estava em pé e ele tinha a cabeça da mulher, mas isto é uma... Para figurar que ele é que tinha, ele é que comandava a vida dela, não é? E isto era no passado porque a mulher estava em casa, ela dependia, ela não tinha um trabalho, ela não tinha a sua... o seu rendimento próprio. Mas atualmente não. Mas ela continua a sofrer de violência doméstica. Isto é algo que a sociedade tem que começar a abrir os olhos para compreender qual é a forma de erradicar essa atitude, porque ela vai se alastrar cada vez mais. E quando se fala de violência doméstica, não é só física, é psicológica. É psicológica, exato. É psicológica. Porque a psicológica ainda é mais... Ainda é mais importante do que... E hoje em dia com o desemprego, tem acontecido que há um monte de homens que estão desempregados e sabe que só a mulher que trabalha e ela vai trabalhar e ela não tem dinheiro e quando chega e se ela não dá e o dinheiro é isso e tem acontecido com situações dessas. Tem aumentado a violência doméstica em proporção à crise económica. Mas isso também tem a ver com a questão de que estávamos a falar há pouco em relação à educação e à forma como a própria sociedade está e foi educada. Portanto, a sociedade está habituada, portanto, é a tal sociedade dos homens a que seja o homem a levar o rendimento para casa. No entanto, neste momento, já a sociedade já está completamente alterada. A mulher já sai de casa, a mulher já trabalha tanto ou mais horas do que os homens e de que forma que, na vossa opinião, isso isto tem interferido nas relações, portanto, no matrimónio entre o homem e a mulher, entre o casal, na educação dos filhos. Portanto, tem-se refletido negativamente na educação dos filhos o facto da mulher ter saído e de começar a trabalhar fora de casa? Acho que é assim, acho que em parte não é questão de prejudicar, mas o problema é que o tempo que os filhos e o pai trabalham ocupa o... A sociedade está feita de uma forma em que o trabalho ocupa quase a maior parte do tempo, do dia. Então, os filhos, os pais têm que ser obrigados a arranjar um sítio onde os filhos possam estar. ou na escola ou no ATL e os pais não têm aquele tempo que tinham para estar mais tempo com os filhos, conversar mais com eles, brincar mais com os filhos. Mas isso também não impede que isso também tem que ser uma coisa gerida entre as famílias, tanto o pai como a mãe. Não quer dizer que a mãe, apesar da mãe começar a trabalhar, quer dizer que essa parte fica de fora. Tem que haver um equilíbrio entre a família, a família que tem que arranjar um equilíbrio para que isso não aconteça. E a mulher sendo a base da sociedade e aqui fechando mais para o nosso lado, ainda assim a mulher está fora de casa, a mulher trabalha fora de casa e quando chega em casa então continua a não haver a igualdade. A mulher é que cuida dos filhos, a mulher é que lava, a mulher é que cozinha, ainda estamos neste mundo ou acham que já há mudanças evidentes? Não, não há mudança nenhuma. É com grande tristeza que eu digo isso porque eu sou uma pessoa recém-casada e noto na minha família, nos meus pais e infelizmente nota-se bastante que o que é que adianta? Pronto, os dois têm o seu trabalho fora de casa, todo mundo sai, mas quando volta é sempre a mulher que assume aquele papel de dona de casa outra vez, vai fazer o jantar, ela é que domina as lides domésticas, por exemplo em minha casa com o meu marido nós somos um casal, ou seja, há interajuda entre nós e é muito mal quando as mulheres dizem ele não me ajuda, não é ele não te ajuda, porque quando nós dizemos que ele não me ajuda quer dizer que a tarefa principal cabe a mim, não, os dois têm que fazer, porque não, ah vem-me ajudar a fazer isso, não é isso, faz, como eu também tenho que ter aquela capacidade de fazer as coisas e não, ah eu vou ajudar a Tina a fazer ou eu vou ajudar o Edi a fazer, não, porque agora eu te peço desculpa já ficamos a comer o marido da Tina, não é? Mas pronto, eu acho que é uma atitude que deve existir nas famílias de interajuda entre os casais, porque ninguém tem que assumir a posição primordial nas tarefas domésticas, porque lá está, somos um casal, ninguém empregado, ninguém, e as pessoas, lá está, tem que se fazer, os dois têm que se fazer. Mas isto começa desde a educação. Exatamente. Se tiverem filhos, terão que educá-lo já a prever o futuro dele. Porque as meninas têm que aprender a comunicar. A família que ele terá no futuro. É por isso é que se diz que tudo começa na educação. se a educação for algo que começa desde que a criança, eu acho que é desde que está no seio da mãe, a educação começa ali. Se começar a educação aqui, ou contente, com a mãe e o pai, as coisas tornam completamente diferentes. A criança cresce naquele meio, tem outra visão, tem outro pensamento, e a sua vida também tem bem outro rumo. Agora, se não houver educação do berço, nada feito. Eu acho que o importante é nós investirmos, tanto nós como a sociedade em si, investir muito na educação. Portanto, já estamos a chegar à fase final do nosso programa. Portanto, falou-se aqui de temas bastante importantes para a sociedade atual. Conseguimos caracterizar de uma forma muito geral a mulher santomense. Muito mais haveria para se dizer sobre a mulher santomense. No entanto, vou pedir que para terminar envie uma mensagem lá para casa para as mulheres e não só que nos estão a ver. Comece com a Ruth. A minha mensagem para as mulheres que nos estão a ouvir continuem a ser aquilo que sempre foram. Mulheres. Mulheres belas, por dentro e por fora. Não apenas a parte exterior, porque a parte exterior ela vai se esvanecer com o tempo, mas a parte interior ela permanece para o resto da vida. e isto sim é um legado que nós deixamos para os nossos descendentes tal como os nossos avós deixaram para nós. Lutem, lutem pelos vossos direitos porque todos nós nascemos com direitos de igualdade. Todos nós temos o mesmo privilégio. Não deixem que ninguém vos diga que não podem porque sim, podemos. Com certeza. Ficou esta mensagem um sim, podemos para a Tília. Na linha da Ruth e eu vou reforçar e continuo a lutar. Que nunca digam não consigo fazer e eu não vou, não sou capaz mas que acreditem que toda a gente é capaz a partir do momento que tentarem toda a gente é capaz. E eu sou, o que eu desejo é que todas as mulheres não só as mulheres santomenses mas todas as mulheres que sintam que têm algo dentro delas só o facto da mulher poder ser mãe poder gerar outra vida isso é algo de extraordinário por isso acreditem que podem fazer muito mais do que aquilo que fazem. Com certeza. Muito obrigada. Nas últimas palavras? Pronto, eu gostaria de lançar mais para a camada jovem queria fazer um apelo para que as raparigas estudem muito muito mesmo que se formem que se conheçam mais e que só assim é que elas vão poder alargar os horizontes e tentar auto-valer não é? E pronto, é essa a mensagem que eu deixo e acho que é importante. Com certeza. Muito obrigada às três. Foi um prazer tê-las aqui connosco para abordarmos estas questões em relação a estas questões tão sensíveis não é? Em relação à nossa São Tomé e às nossas mulheres de São Tomé Muito obrigada à Menon pelo trabalho que tem feito em prol das mulheres de São Tomé e não só e que continuem o bom trabalho. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada e até à próxima. Sem ideias para ocupar os seus tempos livres a SDPTV sugere algumas dicas. Ora veja. Não se esqueça que este festival está a chegar. Não falte. Onde pode ouvir boa música? Pois bem, o Beleza responde-lhe a isso. Não perca os próximos concertos. Mais um festival, há mais um conjunto de artistas para escutar a não perder. Mais uma emissão, mais um tema. E eu não termino sem relembrar que ainda vai a tempo de participar do nosso concurso de novos talentos. Fique atento ao nosso Facebook e arrisque-se. Temos encontro marcado para a próxima emissão. Já sabe, o meu nome é Beguildini Cosme e a SDPTV a sua nova televisão. Tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nenhuma fruta só nessa vida, eu vou o cara bruxado, bruxado só! Sem vergonha! Estou comendo mais banana hoje, mamãe. Eu estou aqui à mamãe dar um peixe, mamãe, de bode não. E mamãe fazer um peixe. Você não quer eu comer banana. Quando eu mangeia, você não é peixe. É banana conserving! Você que sabe, você fica com fome, o que que eu faço? Você não quer banana, tá aqui fruta aqui, tem pedaço de coco, come fruta! Mamãe, eu tô comendo fruta? Eu fico comigo com fome, mamãe vai ver se eu vou embora, tô comendo fruta, todo dia a gente fica comendo, 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 comendo uma banana, 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 Porque ela sabe, não pode falar não, não pode falar não, eu tô comendo fruta, não tô comendo uma filta pra mamãe, não tô comendo nada, não tô comendo nada, não tô comendo nada, não me chateia na cabeça não! Eu não sei, eu não sei, poxa, isso é só comigo, Pá! Você não quer comer fruta, quem é que você quer comer, pequena? A mãe que você já come fruta já? Ei, o que vocês estão a discutir aqui? Fala, fala teu pai, fala teu pai, fala Ele não quer conversa não Rapaz, rapaz, levanta, levanta, levanta a mesa O que é que passa, rapaz? Você não sabe o que é que aconteceu O que é que passa? Poxa Você tem que calmar, rapaz, a gente tirou sem trabalho Melhor tirávamos, mas o que é que eu estou lá a fazer? Capaz, você fala, cadê os pagos de trabalho para a gente, o senhor, ela fala essa coisa, rapaz? Você não sabe o que é que aconteceu? Todos os meus amigos estão a lançar Eu sou assim que estou a ficar aqui mal Eu nem sei o que é que posso falar Você não imagina Ontem, eu não disse você que ia trazer comida hoje Comprar hoje à vontade É, não dá plástico, você trouxe Eu separei um saco de mecimento lá Para ir bisnã hoje, para ver Os colegas deram aqui lá, rapaz É, e como você faz agora? Você vai desanimar, você tem que calmar Oh, mas você sabe que é capaz de ficar assim também Tem que calmar Hoje é tua vez, amanhã pode ser também diferente Nós temos que calmar Você tem que calmar O que é que você fez para comer? Eu fiz banana com javeta, aqui prato, pode servir Xê, você que? Banana hoje de novo? Não Xê Não, eu não vou, eu não vou comer Credo, homem, o que é que passa? Não, eu não... Você não pode comer banana? Que? Eu vou buscar, não Eu sabe que não tem onde buscar, o que eu consegui, eu fiz Não, eu não vou comer banana Eu vou procurar pão com chouriço ou qualquer coisa Todos os dias é banana também Você também não pode desarrascar outra comida? Eu faço como? Eu vou buscar, não Xê Desarrascar! Eu também não tenho, você tem que desarrascar Ah! Opa! Leva-me com o papá Sai daqui de mim atrás Confiança Pequena, cala a boca, pequena Pronto, meu filho, pronto, pronto Pronto, acabou Não, eu não vou comer Não, eu não vou comer Vem comer banana Vem comer banana Vem comer banana Combien de banana? Você vai dormir confiante? Não, eu não vou comer Não, eu não vou comer Come, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Sinceramente Poxa Eu sozinho também é que mal acompanhou ou quê? Ah! Não é pessoal? Eu também não posso estar nessa situação de vida assim Mas que raio de vida que é? Xê Não pode estar nil assim Xê O que que passa com o meu papá? Quer dizer, eu não sei mesmo o que que passa comigo não Você pode estar lamentando assim? Deixe correr deixou o papá ou o que que passa? É pá Eu acho que deixe correr deixou-me sim Mas por que o papá está lamentando assim? Você não sabe o que que está acontecendo rapaz? O que que está acontecendo? Todo o nosso campão está lançando Você também está aqui como eu bobo Andar a pé para cima e para baixo É pá Eu estou trabalhando? Você também é bobo Até um dia Você não está ver eu daí? É Esses carros grandes Fala Prado ou Prada ou não sei É Um deles novo novo Poxa Às vezes esse é alemão Às vezes é sorte Willi que já não liga É Willi comprou uma maçanha Nova Nova O rapaz ainda parou mota Usinou Abriu o depósito assim Depósito cheio de combustível Sim Pelo menos um rabo Ele cai para mim também Pessoa avisar Às vezes é sorte Eu sou a mão Eu estou fazendo minha parte Então trabalhar quem sabe um dia Eu também posso lançar Mas qual é vida que tem a porta nele assim? Ainda tem que procurar outra vida de fazer Outra coisa Mas só que eu parece que vou deixar dessa vida É Eu como não tenho família Não tenho nada Eu vi como tem uma senhora que vem da Inglaterra Só Homem morreu lá Só gente rica Tem bastante dinheiro Vem passando mesmo toda a riqueza Vivem Água porca Entrada de lixeira Rua de Amor Verdade? Eu estou para lá agora para falar com a senhora Só aceitamos e tudo bem Você está para lá hoje? Hoje e agora Você está fazendo bobo Hoje é asiago Não vale a pena ir Hoje você vai É de estar tomando não só É de estar tomando não só É de estar tomando não só Como é isso? Hoje e amanhã Não está ligado Asiago E asiago Fala outro dia meu irmão Fala tudo depois da manhã Depois da manhã Não vai falhar Depois da manhã Tá bom Depois da manhã Depois da manhã Você viu? Eba Ou se não falou o número de casa Sra. Gilles Melhor você falar para você ir lembrar 512 Como? 512 512 512 512 E tem que ir para casa E marchar tudo Com a família Origente Onde está você mãe? Não Espera Espera O que é que passa? O que é que deu? Deixa eu arrumar toda a minha roupa Para um plástico Para ir embora Não Desce na barra Eu nunca vou te despeito não Não dá Credo homem Não dá um premio de sapato Onde Olha Mônica Você vai para lhe dar um sapato Rapaz Rapaz Fiquei Tchau Acabou tudo E essas crianças comigo Fica como? Fica você desarrasca Com 4 filhos no chão E depois E depois eu que vou ficar aqui Nesse castilho com vocês também Aham Tchau Rapaz vai Vai rapaz Rapaz O que? Papaz está pequenininha Não tem dia Você é mulher grande já Desarrasca faz muscato Olha Vem Credo credo. Coisa que está... A Mônica Sousa Vem 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 Casa 512 Vem 510 511 512 Aqui mesmo Vem aqui! Alô, sim. Alô, sim. Alô, sim. Alô, sim. Sim, muito bonita. Sérgio Aranjão, vem primeiro que eu por quê? Mas eu acho que há uma confusão aqui, eu não entendi. Como se eu ouvi o aquário rapidamente, vem já primeiro que eu, porque você tem que confusão assim? Pelo amor, eu acho que você está fazendo confusão. É? Eu acho que você está fazendo confusão. E quer falar com a senhora que vive aqui? Como o senhor pode vir só e quer falar com a senhora? Eu tenho que saber quem é o senhor primeiro. Quem é o senhor afinal? Quem é o senhor? Quem é o senhor? E quem é o senhor também? Vai chegar um consenso. Eu quero saber quem é o senhor? Quem é o senhor? Eu quero falar com a senhora mais velha, só chama a senhora de ser jantar, vem falar com a senhora. Pronto, eu sou o mordomo da casa. Mordomo? Mordomo é o quê? Eu sou o empregado da senhora. Ah, o senhor trabalha para a senhora? Entra bem fora daqui, vai chamar a ser jantar pra mim. O que é esse gajo? Mordomo é cheio de mordomo. Esse é o mordomo da casa. Você é muito mesquinha, pá. Vai chamar a ser jantar pra mim. Não é mesquinha. Você é muito mesquinha, senhor, pá. Você quer escoar a senhora velha, pá? Escoar? Quer escoar o seu dinheiro. Esse rapaz tem que vir e encontrar-me bem. Também estou rasgado. Esse rapaz é mal aqui, não sei como é fácil. O senhor pode entrar? Aí posso entrar? Sim. Aham. Então, senhora. Deixa eu te ver um bocado. O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí, dona? O que? Já vem clave? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Como é isso aí? Asações não são? Não é isso aí. Eles são bem, senhora. Vocês têm de novo a sua vida. 500, não é assim. Fui, pessoal. Quê? 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 Quê não? 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 É um homem só comandão. Por favor, não moussa. Se você quer banho para tomar banho, muda. Sim, eu tenho que ir preparar. Não, não. Não, não. Desconforte com cigareira. Deixa aqui. Leva-me rápido, rapaz. Oh, anda! Sinceramente, tem que cuidar desse jardim, po. Epá! Olha o papelinho! Almoço ainda não está, po! Petrão, daqui a pouco. Daqui a pouco o quê? Você não é muito atrasado com isso, po! Oh! Desculpa, Petrão. Epá, no almoço você tem que ir petiscar qualquer coisa. Oh, querida, vem aí. Vocês estão bem? Vamos tomar qualquer coisa. Senta aí. Pepelinho, é? Sim, madame. Ok, bota-me na caixa de clipe de fogo. Sim, já vou. Ok. Não, não tem que morrer. Ah! A frente pelinho não dá. Você vai ter que passar de uma formação. Nunca come a gente e a almoço. Você vai ter que passar de uma formação. Não, nem servir, sabe? Rapaz, emprego eu não sei como. Vamos aí, um drink aí. O que vamos comer hoje no almoço? O que? Você não tem frango. Frango? Não tem comida. Eu gosto muito de frango. E para beber? Vem adegra. Adegra? Sinceramente, pai. Não, não é, não vim para beber adegra, pai. Não, é? Que? 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 Não, não. Não, não, não. Eu quero um champanhe. Que? Que? Que não tem 20 mil? Não. Que? Não tem, mas. Que? Que? Como você ouviu? Vê lá de ver que está ali. Seveu. Vê lá. Ei! Quanto é que você vai? 50. Vê lá a você. Tras trocas. Não sei o que é que vai fazer. Pode ir orinar. Pode ir orinar, pode demorar. Não tem problema. Pode demorar. Demora. Fai sorrir na vontade. Ouviu? Vou orinar. Até a próxima. Então... Boa noite. Boa noite. Bem. Tiba o... Ah, não, 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 ainda! Pode sentar. não 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 dá não não faz não não é o seguinte eu quero vai lá vai lá atrás tem que voltar para minha família não não é preciso ir ver saca não quer dizer eu tenho que voltar a minha família com quatro filhos minha esposa aí sei que eles estão lá passar fome não é para se mandar dinheiro não deixa eu mesmo tenho que trabalhar para sustentar minha família olha aí quer dizer eu também eu não vou precisar de usar esse casaco né você precisa mesmo que a única coisa que eu vergonha sanion eu vou levar esse chão aí e 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 atrás! E atrás! Peppa! Peppa! E atrás! E atrás! E atrás! Esquerda! 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 E a turna é você! Esquerda! Esquerda! Passa bola aqui! Tchau! Já está! Entendeu? Para começar! Para começar tem que ser um rave! Rave 4! Esse cabra aqui está para ter mais! Tem que meter duas motas na aluguel! Duas? Duas motas? Dez motas o que na aluguel? Primeiramente tem que ir buscar Dinheiro! Desprever meu dinheiro! Com certeza! Vou ver meu dinheiro! Está dinheiro! Vou nem aqui! Não! Eu calculei passo! Daqui para leste! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! É aqui mesmo! Aqui que eu pus meu dinheiro! Esse será nem meu dinheiro! Tem que estar aqui! O que? O que é o compadre da peculação? O que é o compadre da peculação? O que é o compadre da peculação? Uma coisa! Está a parecer você que roubou-me! Eu? É você sim! O que é que passa? Epa! Acabaram de me roubar! Epa! Roubaram meus bens! Bem? Bem? Sim! Poxa! Algo que eu consegui com muito sacrifício! Se roubaram o compadre é praga! Qual é praga? Sabe por quê? O compadre tem má fé! Eu falei compadre coisa de velha! O compadre passou por trás! Veio acompanhar essa gente! Eu nem fiquei sem nada! E vou contar compadre uma história! O compadre nunca vi atleta! Que participou em corrida! Corri, corri, passou metas! Mas não ganhei o último lugar! Ah sou eu? Ele já tomeu já mal! Você ainda tá vindo! Você vai dar um respeto! Eu não admito você não! E quer saber? Tchau! Apareceu você mesmo? Eu? Cara! O que que posso fazer agora? Repá! Voltar pra velha? Não dá! Esse pepelinho já encorrou! Mas naquele correio comigo! Pepelinho não tá com cara de gajo empregado doido! Empregado mesmo com coisa! Com ideia! Tem que voltar pra minha família, pá! Poxa! Tem que voltar pra minha família de novo! Em vez de ir lá! Eba! Espera-me! Espera-me! Amigo! Eba! Vem! 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 Muito bem! Mas o que é que você vai falar? Vambora, vambora. O que é que você vai falar? Meu filho, meu filho também. Olha, tira a mão porque agora a família é minha. Minha mulher tem perna, pá. Não é minha família, agora é minha família. Eu sou filho bom. Não, não, não. Você, minha família, abandonou e agora a família já não é tua. Agora é minha família, eles agora são minha família. Tua família é como? Você está a nos atrasar porque nós estamos a sair. Nós vamos tomar um gelado agora. Gelado? Sim, sim. E eu? Babá, agora, você não come banana cruzão, vem mais? Pô, ingratos, pá. Poxa. Gai, levou toda a gente. Até mecau homem levou, pá. Eu fiquei sem nada agora, pá. Poxa, pá. Credo, pá. Gai, levou toda a gente.